E não há nada errado com o nosso treinado, o controle indicando que informa todos os circuitos normais. O reator pode ter sobrecarga, quem é o plantão da sala do reator? Já um novato, pegamos essa viagem, filha, não pego, o resto, já visto? Sexto, eu mesmo, eu acho que diria que vai gravar de novo. Sexto, vou dar uma oportunidade, senhor, prepare-se para ajudar. Sexto, vou dar uma oportunidade.